Oi galera, eu sou a Sofia e hoje eu tô aqui com minha mãe. Oi galerinha, tudo bem? Com o Pedro. E hoje a gente está no Trapid. Então, bora lá. E vamos inventar os mistérios do Trapid hoje, gente. Gente, é o novo capítulo esse. E é o capítulo 3 e o Pedro que vai começar. Tem algum lugar aqui. Aqui, abri. Ok. Pedro, viu que eu abri aqui? Ó, tem uma moedinha aqui. Então, é isso aqui que a gente tem que fazer. Tem uma moedinha aqui, gente. Tem uma moedinha onde? Tudo que está aqui. O que está aqui? Aqui, nesse negócio aqui. Ai, você está vendo o quadro? É. A gente tem que encontrar essas cores de bastão e colocar na mesma ordem aqui. Olha, achei o vermelho também. Pronto. Ai! Rosa, vermelho e azul, verde. O vermelho. Cadê? Ai. O vermelho já está. O vermelho é em cima, não é? Aham. Ele já está pronto. Pronto, já estava em cima. Ai, eu estou colocando ele embaixo. Espera aí. Ai, lá em cima. Pronto, coloquei. Está em cima. Hum, o verde. Verde, gente. Você achou o verde? Aham. Está onde? Gente, ele está aqui. Achei o azul. O azul é na metade. Aqui. Posso colocar? Pode. Tá. Ele desceu demais, o azul. Pronto, ele está na metade. Cadê o azul? O rosa é na metade também, não é? É. Pronto, o rosa está na metade. E o verde, Sophie? O verde eu vi que estava aqui. Estava aqui? Uhum. Estava aqui e aí? Mas eu tinha só a olho. Ah, Pedro. Ah, Pedro. Ah, eu tenho que botar vermelho. Você já botou? Ué, mas aqui para mim não aparece. Ah, então o Pedro faz. Ok, eu vou abrir a porta agora. Vai. Bora? Bom, o Pedro abriu a porta, vamos lá. Bora. Bora, bora. Agora. Ah, não sei. Pera aí, tem uma sala aqui. Tem uma sala aqui que está dispensa. Não tem luz aqui na sala? Olha lá. Acho que não tem nada aqui não. Um, dois, três. Ah, mãe, eu acho que é o código. Está aqui. Cadê o código? Aqui. Qual é o código, Sophie? Mãe. É o quê? É aqui que mostra. Aqui mostra o código? A luz. Que luz? Ah, sim. Pedro, olha a luz piscando. Sophie vai fazer. Três. Não, três não. Um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro é cinco. Três. Dois, quatro, três, três. O quê? Dois, quatro, três, três. Vai, Sophie, deixa a outra. Dois. Quatro. Ai, pô, Pedro. É dois, quatro, três, três. Alavanca. Uma alavanca. Não, tem que vir girar na primeira, né? Primeira, segunda. Tem que ser na ordem? Uhum. Sophie, fica vendo a ordem aí. Tem uma, né? Tem uma, tá aqui. Sim. Achei. Falta uma de novo. De novo? Uhum. Que é muito difícil. Três. Bom, vamos lá. Falta uma. Ah, eu achei ela. Eu entendi. O que foi? É pra cima? Deixa tudo vermelho. Deixa tudo vermelho. Cancela tudo. Cancela tudo. Não sei nem onde está os outros. O quê? Mãe. Cancelou tudo, Sophie. Pronto, vai. Vai, Pedro. Vai, Sophie. O quê? Eu não sei. O Pedro que falou aí. Eu tô no escuro. Eu vou olhar na luz, tá? Vou olhar aqui. Eu não consigo sair daqui. Tô morrendo. A porta abriu, mas eu não consigo sair. Peraí que eu vou conseguir agora. Oi? Consegui. Cadê vocês? Vem, Sophie. O Pedro já abriu a porta. Por quê? É por aqui? Cadê o Pedro, gente? Tava no chão, até o que tá me ligando. Aqui, 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 aqui. Olha o Pedro aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Espadaria. Espadaria? Espadaria. Ah, escadaria. Vamos lá, Sophie. Tem que enganar. A gente tem que abrir isso aqui. Abre isso? Não, não, não. A gente abre isso. Não, não, não. É o quê? Ele nem tem que abrir aqui o negócio, com certeza. Tem cartão? Peraí que eu achei um homenzinho aqui. Ah, pronto. Peguei, não. Eu peguei. O Pedro nem tá pegando os nudes. Ele tá pegando os nudes. E onde tá o cartão? Tá bom. Então bora, bora, bora. 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 Abriu? Tá abrindo aqui. Sophie, fica atrás do Pedro, hein. E aí, Pedro? Vamos lá, Sophie. É um labirinto, com certeza. Vamos. Eu não quero que eu de primeira pessoa pra ver melhor. Chegamos. Ah, eu sei, sei. Eu sei que tem que achar o corpo do bonequinho. O que? O corpo? Uhum. Ah. Eu lembro. Peraí. Martelo? Eu vou. Peraí. Não, não tem. Eu peguei aqui uma coisa na caixa. Eu só ia abrir várias caixas, então é provável que a gente tenha que pegar aqui. Ah, tá pegando. Ah, tá pegando. Ah, achei alguma coisa. É, não, você não achou nada. Ei, Pedro, eu que peguei o pé de cabra. Tem uma perna do corpo. Eu achei um corpo. Como você pegou o pé de cabra se ele tava no meio de tudo? Eu peguei uma perna. Não fui eu, eu só cliquei. Vamos pegar outro pé de cabra. Outro? Agora dá pra abrir tudo, vai, Pedro. Não, fui eu que sou eu, mãe. Ah, peraí, eu. É, você? Não. Não. Ah, agora eu tenho pé de cabra. Ah, é porque eu peguei o pé de cabra e todo mundo ganhou ele. Tem um chacopo. A gente vai achar um chacopo. Martelo? Sim. Ai, que coisa. Tô sabendo que... Não, nada não. Nada. Peraí. Olha, achei um embro aqui. Outro pedaço. Eu não sei o que é não, mas eu tô pegando, hein. Acho uma cadete. Não, foi eu que abri, Pedro. A gente já tem o corpo inteiro ou não? Não sei. Não, vou botar só um braço e o... Eu não sei onde tá marcando o corpo todo. Aqui. Mãe. Mãe, aqui. Ah, tá. Entendi. Bora. Bom, mas parece que não tem nada pra abrir. A gente precisa do tronco. Ah, tá. Peraí, já vou abrir outra caixa aqui. Cadê a outra caixa? Ô, mãe. Eu que tô abrindo. Ei, gente, deixa eu abrir. Meu Deus, Sophie. Ah, tá bom. Tá ficando pronto? Achei. Bora. Pronto. Pronto, pronto. O corpo tá lá. E agora? Ah, a gente tem que colorir. Ah, que bom. Para, para. Para, Sophie. Não, não foi. Não é eu. Não fui eu também. Pronto, coloriu. Eita, pegamos o cartão. Ei, me espera. Eu quero ir pra primeira pessoa, tá? Ai, que Pedro, né? Uch. Ai. Pronto, chegamos. Depois de três horas. Sophie, tu vai aonde? Aqui, sim, mãe. O Pedro tá chamando a gente. Deve ser o Pedro, né? Pronto. Agora eu já sei. Cuidado. Ai, pronto. Ai, pronto. Cadê? Agora eu tô sentindo uma treta. Uma treta? Ai, ali o guarda. Ui. Ui, ui. Ai, pronto. É agora que ele vai me matar. Não encosta na luz. Não encosta na luz. Pula, pula, pula. Ai. Sophie, para. Ai. Me matou. Me matou também. É na manutenção? Achei. Achei também. Ai, nossa. Não é aqui primeiro. Não, não, não. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Entra, Sophie. Entra. 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 Pronto. Foi? Pedro, pronto. Foi. Só falta você aí, Pedro. Ele vai conseguir agora. Não vai, não? Parece que tem toda uma ajudinha. Eu não sei o que ele tá fazendo. Tem que botar tudo verde. Eu sei que tem que botar tudo verde, mas eu não sei qual a sequência que ele tá seguindo. Olha depois. Ah, foi. Como é que você fez? Fazendo. Você fez? Fazendo. Bom, então. Vamos lá, gente. É só ir fazendo. Bom, gente. Tem 55%. Pronto. Isso. Oi, Pedro. Já entendeu, Pedro? Eu não sei. Vamos lá, Sophie. Vamos montar o quebra-cabeça, não é isso? É. Ô, Pedro, já tá montando, Pedro. É muito cara de pau. Olha essa parte. Eu vou colocar... Pedro, a gente coloca aqui e você monta, tá? É aquele do capítulo 2. Sophie, vamos pegando e o Pedro monta. Qual é o lugar? Pronto. Dois? Eu não tô achando, não. Achei. Último. Tá, bom. Pronto. Bota um carro onde tem. Conseguimos. Conseguimos. Já saiu? Ui. Ai, Pedro é muito rápido. Ai, Pedro. Pra onde agora? Vixe, lá vem o cara. O Pedro é baixado. Eu vou me esconder atrás da porta. Lá vem o cara querendo matar a gente. Ele tá vindo pra cá, Sophie. Ai, ele voltou. Vem. Pedro, é onde? O que é o Pedro? Vai. O que é o Pedro? Tô vendo. Eu já tô aqui dentro há muito tempo. Só que eu tô perdida. Olha o Pedro aqui. Que surpresa. Me achei. Aqui. Oi? Ih, cara. Uh, lei. Ih, cara. Muito fácil. Conseguiu, Sophie? É, porque eu já morreu daqui no laser aqui. Ah, muito fácil você morreu. Eu tenho que ir devagar, gente. O que? O que foi? O que? Ela me dá um tempo de passar. Ela trava os dois aqui. Aham. Era tão difícil assim, é sério? É. Ah. Estão estragando meu jogo da memória. É, mas eu não sei fazer com ele. Ele errou de novo. Três e meia depois. Dois. Pronto. Dois, sete e doze. Dois, sete e doze. Doze. O que? A Sofia achou. É o último. É dois. Dois, sete. Dois, sete e doze. Pronto. Sabe o que eu sou novo? Vai. O Pedro achou a festa? Tranquilão, hein? Tranquilão. Aí, a festa, Sofia. Não entra. Não entra. Deixa o Pedro fazer. Ah, tem monstro. Ai, pera. Ele tem que pisar onde está acendendo a luz, não é isso, Pedro? E vai lá. Sei lá, Fé. Oi, ele está dançando. Ai, ele... Ai, mentira. Vamos sair dançando, galera. E qual o código, gente? Três, cinco, seis, três, cinco, seis. Três, cinco, quatro... Oito, seis. Ah, oito, seis. Pronto. E agora? Aqui é o código no computador. E você vai testando para ver qual é o número. Pedro, tem sete, oito, nove, três. São os números. Só muda a ordem. Qual foi o número? 3897 foi o nosso número. Vamos lá. Bora, gente. Armário. Opa. Tá. Então, é. Quartos. Sofia entrou. Tá. 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 Você tá fazendo? Acho que não. Vai, despertão. Você sabe? Isso. Isso. E agora? Isso, o vermelho aí. Sim. Muita paciência. Você vai trocando. Aí você encontra. Isso. Eu já encontrei, mas você não sabe organizar o negócio? Boa. Pronto. Aí. Não fez nada. Claro que eu fiz. Eu vou até entrar aqui, ó. Agora eu vejo se passou. Vamos lá, gente. No túnel. Bora, 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 gente. Ô, 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 ô. Uma mamãe. Já achei a saída. Prontinho. Ai, aqueles da cor. Olha a Sofia. Ih, agora. Vou deixar o Pedro fazer, tá? As cores. Pedro. Ele nem deixa eu fazer nada. Ele nem deixa eu falar pra ouvir. Pois é. Ele gosta de fazer tudo, né, Su? É. Ele nem é o chefe. Tá aqui. Ele nem é o chefe. Mas, se eu fosse ele, eu ligava o vermelho. Bom, pra fazer o laranja primeiro, enfim. Oxe. Roxo. Roxo. Liga lá no roxo. Aqui. Isso. Boa. Pois é. O verde tá aqui, ó. Você tem que virar o branco pra lá e trazer o contrário, né? Isso. Traz o contrário. Ó, o Pedro chegou no verde. Uou, uou, uou. Não, não, não vira não, Su. Deixa ele virar. Você tem que virar esse aqui, Pedro. Eu sei. Boa. Pronto, ligou o verde. Esse, isso. Vai, fica em silêncio. Me deixa pensar sozinho. Bom, Pedro, você precisa de ajuda de vez em quando. Tô. Pronto, portas abertas. Setor 8. Bora. Eu acho que é a saída, gente. Eu acho que é... É a final! Vamos lá, pessoal. Pedro, cuidado com a porta errada, hein, Pedro. E aí, vamos subir? Uhum. Vamos embora, né? Vamos ver se conseguimos. Será? Será que a gente conseguiu, Sophie? Acho que sim. Vamos embora. Ih. Olha. Entrou. Vamos sair, vamos sair, vamos escapar. Vamos escapar, galera. Pedro. É. Você acha que é aqui, Pedro? Escapamos. Opa. Escapamos? Escapamos. Mais uma vez. É. Opa. Por que a gente tá chorando? Pedro, a culpa é sua. Estamos trancados até o ano 2020. E agora, Sophie? A gente vai ficar muito velha. A gente vai morrer na prisão. Então, Sophie. Então, galera. Foi o seguinte. Hoje é o nosso vídeo do canal. Ativa o sininho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.